Entrevista com o novo reforço da equipe do Botafogo, lateral direito Vidal, a primeira pergunta. Vidal, você não joga uma partida oficial desde o dia 25 de março, quando a ferroviária foi eliminada no troféu do interior. Gostaria de saber por que você não acertou com nenhum clube durante esse período e como está a sua parte física. Já daria para jogar segunda-feira, caso seja escalada pelo Paulo Baier? Bom, primeiro que eu venho um tempo sem jogar realmente, depois do Paulistão, mas foi uma opção minha. Tive inclusive várias opções, tanto Série C, tanto para fora também. Estava aguardando a melhor situação possível e surgiu a possibilidade do Botafogo. Com certeza é um clube que agrega muito, a gente vê a projeção, a estrutura e também a questão de clube. Me fez enxergar muito bem essa possibilidade, então estou muito feliz com esse desafio. Em relação à parte física, a gente sentou e analisou ontem também essa questão, a gente vai conversar, vai ver o que é melhor. A gente também não pode se precipitar pelo fato de eu estar há dois meses sem jogar praticamente. Então, eu sou um cara muito profissional, me cuido, então é só realmente a gente cuidar dessa parte física. E quando o Paulo Baier quiser, eu vou estar à disposição. Enquanto isso, a gente vai estar cuidando e vou estar seguindo as orientações dos profissionais que tem aqui. A segunda pergunta, Vidal, seja bem-vindo, bom trabalho e boa sorte. De 1 a 100%, você pode falar para a gente qual o percentual que você poderá nos apresentar para a sua estreia? Cara, eu mentalmente estou a 100%. É uma coisa que eu trabalho muito também e acredito que a parte mental ajuda muito. Então, como eu falei, a parte física a gente vai sentar, analisar, estudar, ver o que vai ser melhor para mim e para o clube também. A única coisa que eu quero é estar ajudando o clube. Então, essa questão de estar 100%, eu posso falar por mim. Estou me sentindo bem, mas agora vamos ver a questão de campo para ver como vou me sair. Acho que é importante a gente estar fazendo essa análise. A próxima pergunta, o contrato assinado com o Botafogo vai até quando? E o que foi mais importante para você nessa negociação para chegar a um acordo com o Botafogo? Cara, como eu falei, o Botafogo é um clube que tem um histórico muito bom. Tanto de estrutura, projeto, é um clube muito organizado. Então, isso também acaba atraindo jogadores para vir para cá. Mas, como eu falei, eu vi com bons olhos. Eu tive outras propostas para vir para cá, tanto do Brasil, tanto do exterior. Eu optei pelo Botafogo, eu escolhi estar aqui hoje, por justamente a gente brigar por esse excesso. Eu sou um cara que já tive dois, então eu fico muito feliz por isso e quero estar ajudando os companheiros aqui para a gente conseguir mais um juntos. Então, vejo com bons olhos essa oportunidade, tanto para mim, tanto para o Botafogo. Espero ajudar da melhor forma possível e contribuir com esse excesso. Vidal, seja bem-vindo. Qual a sua característica, lateral, ala ou mix dos dois? Bola parada também faz parte das suas características? Sim, eu não tenho problema nenhum. O que o Paulo Baio, o Pitado, está jogando e ele entender que é bom para mim, eu vou estar ajudando o time. A minha única intenção é estar ajudando o time. Mas, eu me considero um lateral completo. Defendo bem, ataco bem. E bolas paradas também vem aprimorando esses últimos tempos. Então, o que o professor falar para mim ficar mais na parte defensiva, mais ofensivo, mas isso já vem de mim mesmo. Então, em relação à questão de filosofia de jogo, eu já tenho o meu jogo. Então, espero só estar ajudando e contribuir com a equipe. Próxima pergunta. Vidal, seja bem-vindo a Ribeirão Preto. Você chega ao Botafogo em um momento que existem muitas críticas ao setor defensivo do time. Sua característica é mais de marcador ou apoiador quando necessário? E se já tem condição para jogar segunda-feira? Bom, como falei, eu me considero lateral completo. Não tenho dificuldade de fazer nenhum e no outro. Faço muito bem as duas coisas. Enquanto as críticas do que o setor vem sofrendo, a gente vai analisar todas essas situações. Acho que é normal, pelo fato de a gente começar muito bem o campeonato, a gente esperar uma expectativa muito grande da equipe. E a gente acabar oscilando em alguns momentos. E é claro que vai existir essa cobrança. Então, acho que é a gente sentar, conversar com o professor para ver o que tem para corrigir, o que tem para melhorar. E com certeza esses erros defensivos, essas falhas, com certeza vão diminuir. É lógico que a gente está sempre sujeito ao erro, a cometer alguma falha, mesmo não querendo. Mas acho que a gente concentrando um pouquinho mais, aumentando o nível de concentração, acho que as coisas tem tudo para dar certo. A última pergunta para você. Você tem dois acessos para a Série B, em 2016 e 2019 pelo Juventude. Qual a receita para um clube conquistar o acesso para a Série B? Cara, os dois grupos que eu peguei no Juventude foram um grupo muito qualificado. Tanto na parte de campo, tanto fora dele. Eu acredito que a equipe tem que ter uma união diferente. Acho que isso é o principal, um ajudando o outro. Ter uma compreensão, se cobrar o quanto mais. Então, eu quero sim pegar um pouco dessa situação do Juventude, desses dois acessos e implementar aqui também. No meu dia a dia, no meu trabalho. É claro que o formato também mudou um pouco da Série C daqueles anos para cá. Mas eu creio que tem tudo para dar certo aqui no Botafogo também. E assim espero. Estou feliz por estar aqui. Quero conseguir esse acesso com o Botafogo também para entrar na história do clube. É isso que me move, que me faz entender o futebol. Por mais que eu venha com o contrato até o final do ano, é um clube que eu espero muito no cenário nacional, no mínimo, numa Série B. Então, tanto eu quanto os torcedores, a gente quer dar um nosso melhor porque a gente pode conseguir esse acesso.